Olá aluno do quinto ano, tudo bem com você? Hoje na nossa vídeo aula de língua portuguesa teremos como tema as correções da semana do dia 12 ao dia 15 de abril. Então reúna aí o seu material didático onde você pode realizar essas atividades e me acompanhe aqui. Iniciaremos então as atividades que foram realizadas no caderno. Tivemos como tema a aula modos verbais e com esse tema foi proposto que você respondesse algumas questões enfatizando aí o nosso estudo sobre esses modos verbais. Questão número 1, quando é que o modo indicativo é utilizado? Esse modo então criança ele é indicado quando ele diz respeito a um processo ou uma ação que são tidos como reais e ou verdadeiros. Enfatizo aqui para você que não necessariamente a sua resposta esteja errada, está certo? Então se as suas ideias bater com as respostas de quando é que o modo indicativo é utilizado, estará certo? Questão número 2, quando é que o modo subjetivo é utilizado? O modo subjetivo ele é utilizado quando não se tem uma certeza se a ação verbal ela irá acontecer ou não. Lembra lá dos nossos estudos? Então, ela pode se enfatizar dependendo do desejo da pessoa que está falando ou não. Questão número 3, quando é que o modo imperativo é utilizado? O modo imperativo ele é utilizado quando se caracteriza a frase por uma ordem, um pedido e até mesmo um conselho. Questão número 4, pediu para você estar indicando os modos verbais que foram destacados nas frases abaixo. Letra A, suponho que ela esteja em casa. Qual é o modo verbal desta palavra que está em destaque? É subjuntivo? Letra B, não vou a lado nenhum com você. A palavra vou, qual é o modo verbal dela? Indicativo. Letra C, cantava como um passarinho. Qual é o modo verbal da palavra cantava nessa frase? Indicativo. E por último a letra D, fala tu. Qual é o modo verbal da palavra que está em destaque? Imperativo. Certo? Conseguiu realizar as correções? Lembro a você que caso tenha alguma alteração, é só você registrar a foto novamente desta página e enviar para aquele número que você envia as atividades. Próxima atividade proposta no caderno foi o tema sinais de pontuação. Foi proposto que você escrevesse no caderno de português o cabeçalho, né? E em seguida copiasse as definições de cada pontuação explicada por mim na videoaula passada. Reforço aqui com você que foram ensinados na última videoaula de sinais de pontuação As aspas, que eram utilizadas para enfatizar palavras ou expressões A vírgula, que indicam a pausa no discurso O ponto, que é chamado de ponto final e é utilizado para terminar a ideia ou um discurso O ponto de interrogação, que é utilizado para interrogar e até mesmo perguntar O ponto de exclamação, que é utilizado para exclamar, colocando aí, denotando sentimentos como surpresas, desejos, susto, ordem, entusiasmo e até mesmo espanto O travessão, que é utilizado no início das frases diretas para indicar os diálogos do texto, bem como substituir parênteses Os dois pontos, que é utilizado antes de uma explicação para introduzir uma fala ou para iniciar uma enumeração O ponto e vírgula, que serve para separar várias orações dentro de uma mesma frase E também separar a relação de elementos E por fim, o nono estudo sobre os sinais de pontuação, foi os parênteses Que é utilizado para isolar as explicações e até mesmo acrescentar informações de assessoria Certo? Essas então foram as correções referentes ao caderno As atividades agora no livro didático Tema que foi proposto, o Pequeno Príncipe Diante então da leitura do Pequeno Príncipe, foi proposto que você realizasse as atividades da páginas 65 e 66 do livro didático módulo 1 Página 65 então A questão número 1, te perguntou quais são os personagens do filme citados na sinopse Foi citado uma menina, sua mãe, seu vizinho aviador e o Pequeno Príncipe Número 2, releia o trecho a seguir E é onde redescobre sua infância e aprende que o que importa são as relações humanas E o que é realmente essencial somente pode ser visto com o coração Para você então, o que é que pode ser visto apenas com o coração? Essa resposta é pessoal, onde você pode colocar a sua ideia relendo o trecho da sinopse apresentada Questão número 3, pediu para você estar assinalando a resposta que indica o gênero do filme O Pequeno Príncipe, ou seja, a qual categoria que ele pertence Ele pertence a uma comédia, terror ou animação? Animação Questão número 4, assinale a alternativa correta sobre o gênero sinopse O gênero sinopse, ele apresenta os principais aspectos do filme Como o objetivo de despertar no leitor a vontade de conhecê-lo Ou ele apresenta somente os dados técnicos do filme para leitores especialistas em cinemas? Primeira opção Número 5, leia o crédito do texto e responda Em que veículo sinopse o Pequeno Príncipe foi publicado? A sinopse, ela foi publicada no site da 15ª Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis Próxima questão aí do pontinho Assinale onde mais podemos encontrar sinopses Onde nós podemos encontrar as outras? Nos jornais, nas revistas, nos sites especializados e nos encartes de cinema Questão número 6, qual é o público-alvo da sinopse e do filme O Pequeno Príncipe? O público em geral, qualquer pessoa Questão número 7, qual é o significado da palavra obra-prima Empregada na primeira frase da sinopse? O significado da palavra obra-prima é principal obra do autor E sua obra mais conhecida ou mais importante Certo? Questão número 8, pediu para você estar contornando no quadro com as cores da legenda Indicando com que a palavra ela se refere Circulando aqui para você conferir a sua resposta As palavras mágica e emocionante seriam a jornada As palavras amável e excêntrico seriam vizinho E a palavra extraordinário, o mundo Próxima questão Aqui em classe gramatical pertencem as palavras do quadro Pertencem então ao adjetivo A sinopse então, a criança, ela apresenta um resumo de um filme, livro Ou até mesmo de outra obra artística Sem emitir a opinião e buscando despertar o interesse do leitor Em ir atrás e buscar mais informações sobre a obra artística que está sendo pesquisada Então, essas foram as nossas correções de língua portuguesa Agradeço totalmente pela sua atenção E se porventura você tiver esquecido de enviar os registros das suas atividades Ou tiver feito alguma alteração É só você registrar a foto novamente E enviar para esse número de WhatsApp que aparece aqui na tela Desejo você então um ótimo final de semana Um beijo e até a nossa próxima videoaula Tchau 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 Tchau